Aonde está a sua alegria? Por que essa tristeza no olhar? Onde estão seus sonhos, seus projetos? Nada pra você está dando certo Isso te faz sofrer Mas está na hora, dá um basta nisso Nada pra você está perdido É só confiar em Deus Deixa Ele entrar na sua vida E Ele tem a força e uma saída Deixa Deus agir E vai haver um terremoto dentro de você Essa angústia vai sair, você vai ver Um milagre hoje vai acontecer Deus envia anjos pra te socorrer Não tem pedra nem muralha que existe Quando na vida de um filho Deus quer trabalhar Você vai ficar de pé, cheio de poder Só vai cair por terra o que não é de Deus O que não é de Deus Só vai cair por terra o que não é de Deus O que não é de Deus O que não é de Deus Só vai cair por terra o que não é de Deus Quando Deus age o caminho se abre Ele opera de um jeito todo especial Se for preciso a terra treina o mundo para O seu amor não tem limite, é sobrenatural Suas promessas nunca falham É poderoso, soberano, digno de louvor Abre cadeia, quebra o jugo e dá vitória Ele te levanta E te faz um vencedor E vai haver um terremoto dentro de você Essa angústia vai sair, você vai ver Um milagre hoje vai acontecer Deus envia anjos pra te socorrer Não tem pedra nem muralha que existe Quando na vida de um filho Deus quer trabalhar Você vai ficar de pé cheio de poder Só vai cair por terra o que não é de Deus O que não é de Deus O que não é de Deus Só vai cair por terra o que não é de Deus O que não é de Deus Só vai cair por terra o que não é de Deus Ter vitória Isso é de Deus É plano de Deus Deus De Deus Deus